A referência e impressão já está na área DJ Rafael França Então sente a pressão, porra! Rafael França, porra! A partir de agora tu vai sentir a pressão A partir de agora tu vai sentir a pressão A partir de agora tu vai sentir a pressão A partir de agora tu vai sentir a pressão O DJ Rafael já tá em ação O DJ Rafael já tá em ação Sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente Rafael já tá doidão, Rafael já tá doidão Rafael já tá doidão, Rafael já tá doidão Ai moleque beida agora faz o caqueado 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 Rafael França, porra! E o que me barra DJ Rafael França Siga no Instagram, DJ Rafael França Toma, 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 toma Vai no caqueado, caqueado, caqueado Dovinha ta demais Apavorando a festa Acapereré Calendar Só vou mandar um papo Para a novinha ficar esperta Só vou mandar um papo Para a novinha ficar esperta Novinha, já peca Se devolvera o nosso bonde te pego Parra-pereré, parra-pereré, parra-pereré Novinha, sarra pega, se der bobeira o nosso bonde te pega Tijê Lohan que tá tocando Parra-pereré, parra-pereré, parra-pereré É o França, porra, banha Foi, acabou a água, toma banho de leite Ano passado eu já taquei, esse ano eu taco de novo Tá carente, leite quente, vem babando Tá carente, leite quente, vem babando Foi, acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite O meu votar pra você, tem como eu votar pra você E volta comigo bebê, volta comigo bebê Quando eu voltar pra você, quando eu voltar pra você E volta comigo bebê, volta comigo bebê É o França, porra! A gente sabe tudo bem, que pena que você está indo embora Eu sou capaz de me descobrir a hora, não vou dormir pra tornar você Aí porra, tô solteiro agora, tô solteiro agora, tô solteiro agora DJ do baile, eu vou sentar na você, eu vou sentar na você, eu vou sentar na você A referência em pressão já está na área DJ Rafael França, então sente a pressão, porra! França! Pegreli, 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 Pegreli Bota aqui na reta, turma é a nota sem gracinha Bota aqui na reta, turma é a nota sem gracinha Só putaria, só putaria, só putaria, só putaria, só putaria, só putaria Vem fazendo o movimento, dica da tinha, guardando o pai Agora é DJ Rafael França, porra! O top DJ pressão da galera! Pode vir piranha, pode vir sem benda Pode vir piranha, pode vir sem benda Pega de caralho, pega de caralho, pega de caralho, pega de caralho Desca a mão no joelho mostrando a porra da porra da bunda Desca a mão no joelho mostrando a porra da porra da bunda Vai, me bota, vai, me coloca Vai, vai, me bota, vai, vai, me coloca Na posição, vai, vai, na posição, vai, vai Na posição, vai, vai, na posição Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Siga no Instagram, DJ Rafael Françar Deixa tudo no escuro, agora eu empurro tudo Deixa tudo no escuro, agora eu empurro tudo Empurro, empurro, empurro tudo Deixa tudo no escuro, agora eu empurro tudo Deixa tudo no escuro, agora eu empurro tudo Então vai novinha, desce, vem na minha direção Bate o xéria-pão, no peru do cacetão Rez no escurinho, só pra quem lançou Junto com o DJ a putaria começou Rez no escurinho, só pra quem lançou Junto com o DJ a putaria começou Pode, maco, é o França, porra É o França, porra Hoje não tem Netflix, mas tenho algo melhor É o set do França, ele toca sem dó O G3 que tá lançando pra você e sua colega É só um pente rala, pega e não se apega Pode ficar suave, aqui tem red label É hora de se soltar, então pode vir sem medo O G3 que tá lançando pra você e sua colega É só um pente rala, pega e não se apega É só trazer sua amiga, aquela mais safada E quando vê a peça começa a ficar pelada É só trazer sua amiga, aquela mais safada E quando vê a peça começa a ficar YouTube, barra DJ Rafael França Sega no Instagram, DJ Rafael França É a barra daquela do quadradinho É o França, porra Mel, mel, mel Só que eu tô digitando Agora larga a tremidinha É o França, porra Ache como é que é, ache como é que faz, ache como é que é Trava na beleza, trava na beleza, trava na beleza, destrava Toma na pressão, toma de ladrão Vai moleque doido, vai moleca doida Faz cara de mal, faz cara de mal Sal, sal, faz cara de mal Bora no gingado, bora no gingado, bora no gingado Vai no caqueado, 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 caqueado Eu tô ligando e tu não tá atendendo Eu tô ligando e tu não tá atendendo Eu tô ligando e tu não tá atendendo Atende, mestra Ei, te segura que ele chegou B.J. Rafael França O top B.J. pressão da galera Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down And I'd like to take a minute, just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Belém Vamos lá pedir Rafael França Vai, me bota, vai, me coloca Vai, me bota, vai, me coloca Hoje quem tá sentando é tu, mas amanhã não é você Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no gal Na posição vai, vai, na posição vai, vai Na posição vai, vai, na posição vai, vai Cute cate que é tu 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 O maguio tá fluindo Rafael França Não consegui Não sou mais solar Muito simples Só fazer depois Um mais um, na dois Minus você, sou eu Vou viver o meu amor Sei que sou eu Esse é de DJ Liberdade, eu tô solteiro Assim pretendo ficar Liberdade, eu tô solteiro Assim pretendo ficar Vou te botar, fala pra cá Querendo me dar Tem botar, fala pra cá Querendo me dar Vou te botar, fala pra cá Querendo me dar Tem botar, fala pra cá Querendo me dar Rafael França Toma na pressão Toma na pressão Toma na pressão Eita porra Eita porra DJ Rafael França Siga no Instagram DJ Rafael França Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Caralho, tô lá É a Premiere Prime, vai sentindo o pipoco É a Premiere Prime, vai sentindo o pipoco Carreta Premiere, o bagulho fica doido É a Premiere Prime, vai sentindo o pipoco Na carreta Premiere, o bagulho fica doido É a Premiere Prime, vai sentindo o pipoco Mega DJ Juninho e o DJ Corochó Tão lançando só as braba A Premiere é a melhor Rafael considerado no loop, mandou mais um É a Premiere Prime, a mais top de Mojú Tudo acontece, vai no camarote Quando ela toma patrinha, vai balançar o pote Arrebito do mundo e sai o pote Arrebito do mundo e sai o pote Margaria do Dunson, a margaria que muda seu vislário pra legal O barrapo tá balançando por barulho saliente Pode viver com a piranha que o papai é chão-papé Qual é doafrego, cáspia a tucada aí com o beijo Pode viver com a piranha, olha o barulho da cama Rank, 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 Rank! Olha o barulho da cama É o vidro do pico verde, deixa mais igual criança Conendo ela via na rodada do lança É festa aqui na alta, cada um chega com o teixe É festa aqui na alta, cada um chega com o teixe Olha, o calceio é que faz tu Mulher piru, 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 piru Olha, o calceio é que faz tu Mulher piru, piru, piru E da frente satanããããããããããããããããããããããããããããão Vai no cateado Cateado, cateado Cateado Vai no cateado, cateado Cateado, cateado Vai no cateado, cateado, cateado Pega, 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 pega P готовantagem Tem off voodles Espirro lança Eu tô afim de plantar Espirro, lança Chorra da barra Como é que não está, meu irmão? Chapa aqui Eu tô chapa aqui DJ Lohan que tá jogando Pega encostando o bailão Trouxe um bordo pra nós dois fumar E eu tô aquele lança na mão Aristei a vítima que vou machucar Espirro, lança Eu tô afim de plantar Espirro, lança Chorra da barra Como é que não está, meu irmão? Chapa aqui Eu tô chapa aqui Eu tô chapa aqui DJ Rafael França O top DJ pressão da galera Pega encostando o bailão Trouxe um bordo pra nós dois fumar E eu tô aquele lança na mão Aristei a vítima que vou machucar Eu tô com saudade Oh, você O meu coração querendo O meu coração querendo Aquela chapa aqui Eu tô chapa aqui E o tv barra DJ Rafael França Sega no Instagram DJ Rafael França Dá-lhe na pressão Dá-lhe na pressão Dá-lhe na pressão Dá-lhe na pressão Ali tem de rama Vai no caqueado Vai no caqueado Mas no caqueado Mas no caqueado Caqueado E o DJ Rafael França Mostra o que é pressão De verdade, meu DJ Vem, pê, 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 pê Vai começar a sequência da sarra Pera, 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 pera Tênis vai e vem, 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 vai e vem A sequência das fracasadas Sarra 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 Vemos lá, DJ Rafael França Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham como o seu olhar Vou gritar, não vou dormir, que te desejo Você é o meu papo perfeito, você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Amar é admirar com o coração, essa é a visão De alguém que ama, dúvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar, tampouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tá pronta, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham como o seu olhar Vou gritar, não vou dormir, que te desejo Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Eu adoro curtir Rafael considerado, tocando pra mim Pegar de jimilir e de decorar Sente a pancada do som, meu amor Eu adoro curtir Rafael considerado, tocando pra mim Pegar de jimilir e de decorar Sente a pancada do som, meu amor Se eu te adoro curtir Se eu te adoro curtir Se eu te adoro curtir O baralho só lança bravo O baralho só lança bravo O baralho só lança bravo Não sei mais o que faço Preciso do seu amor Preciso do seu abraço Estou contigo aonde for Quero me ligar pra ti Com você eu sou feliz É um sonho, eu não quero acordar Quero sentir a sensação Dentro do meu coração Já sei aonde te encontrar A reta premia, pai, meu Adoro curtir Rafael considerado, tocando pra mim Pegar de jimilir e de decorar Sente a pancada do som, meu amor A reta premia, pai, meu Adoro curtir Rafael considerado, tocando pra mim Pegar de jimilir e de decorar Sente a pancada do som, meu amor Dá-lhe a pancada, pancada Dá-lhe a pancada, pancada Dá-lhe a pancada, pancada Fala pancada, pancada Aleluia, vai com Fala, gente, é pancada, pancada É um viciante de jubando Maralho, o sol lança bravo Maralho, o sol lança bravo Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no cal Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no cal Na posição, vai, vai, na posição, vai, vai Na posição, vai, vai, na posição Marbearia Dudu Santos A barbearia que muda seu visual pra melhor Claudiane Modas Marcos Silva Divulgações Tá no camarote Eu tô bebendo a vontade Saz da maquininha Que hoje eu faço xere carte Saz da maquininha Que hoje eu faço xere carte Saz da maquininha Que hoje eu faço xere carte Eu tô louco, eu tô coisa Vou andar de baseado Vou sentando pros amigos Vou sentando pros amigos Que causam pros aliado Professor João Batista 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 Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar a lua casa e toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar a lua casa e toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Só os caras doidos jogam a mão e dali sal O rock tá desviado, o grave tá pipocando O DJ que tá toçado 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 Súper Nem melhor, nem o pior Só um pouquinho ritmado Isso tudo é DJ Rafael França, porra! Ele é considerado pelos caras doidos e também pela novinha Quando ele chega, chega e contagia Não tem pra ninguém, pode copiar Esse DJ é referência no estado do Pará Quando tá tocando, olha o que a galera fala Quando tá tocando, olha o que a galera fala Quando tá tocando, olha o que a galera fala DJ Rafael Ela me faz de cavalão, volta por cima e me dá um secado Ela me faz de cavalão, volta por cima e me dá um secado Soca a vogada, soca a vogada Soca a vogada que essas putada que dá Soca a vogada, soca a vogada Soca a vogada que essas putada que dá Baralove e afoguenta Paralove e afoguenta Que pina a puta pô, vaste o local de skog e o TGT Faz de p*** que eu pente o zúta e jogue a p*** no serrito Pica que cê sara pica que cê sara pica que cê sara pica DJ Und é o brabo bô! FODE, 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 FODE Fim vem vem, vem tá pô bandido DJzinho Vem, 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 vem dar pro bante do dentezinho Cê tá, cê tá concentrada, que vá concentrada Cê tá concentrada, que vá, que vá concentrada Cê tá concentrada, que vá concentrada Cê tá concentrada, que vá, que vá concentrada Faz no caqueado, caqueado, caqueado Faz no caqueado, caqueado, caqueado Dindy já tá tocando e o rock tá desviado Dindy já tá tocando e o rock tá desviado É moleque doido, mostra como é que faz É moleque doido, mostra como é que faz Acha como é que é, acha como é que faz É um brabo po No jingado, bora no caqueado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando, vai dançando, vai dançando Vai dançando Basa, ilsom ! Dança, 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 dança Pai moleque doido, pai moleca doida Só um cuzão, só um cabelão Só um cuzão, só um cabelão Só um cuzão, só um cabelão Fica comigo meu Mel Alô Mel Diga adeus das mãos Não entregue a solidão, meu Mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos de fim O que fazer de tantas coisas sem ter você Um pedaço bom de mim É DJ Mel Meu, meu, não diga a Deus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor Rafael, meu, não diga a Deus E pra ser vencer Ganhar de ser vencedor Anja, eigen temporada Nunca e só na mão De ser vencedor E por mais? Obrigado Cadê? Você me viu meus Westernist? Avengers 好的 Ela tirava, eu tirava, ela botava Eu botava, ela tirava, eu tirava, ela botava Olha o barulho da coca Rank, 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 rank... Super! Minha tá louca, é que vai pra cama Cara de patrícia, engana tua bama Vericulosa, cê tá no combate Se você tem uma motra que em Roma Saque que nós é bandido e nós é paixão MC rei, MC rei na voz Eu já tava, era mil grau Arrastei ela pro setor, ela por baixo Eu vou sim, uma sacanagem começou Tava tudo gostosinho, até minha cama quebrou Bota o colchão no chão e bora continuar As mina, as mina pira quando os mano bota Cicando isso, a piranteita e o Rafael França Barbearia dos uns alunos A barbearia que muda seu visual pra melhor Passa no vento dela, passa no vento dela Passa no vento dela, passa no vento dela Passa no vento dela, passa no vento de super Um dia de modas, vem garapé vir em Pará Rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai Trava na beleza, trava na beleza, trava na beleza, trava na beleza Maria é sapagão, sapagão, sapagão De dia é Maria, de noite é julei Sai, sai da minha frente, sai, sai, sai da minha frente Cuidado, ele pode tá do seu lado Cuidado, ele pode tá do seu lado E vem a chuva, e vem a chuva, e vem a chuva, e vem a chuva A chuva cai lá fora, nós dois só aqui dentro Seque chu, selvagem, coisa de imamê Sa no paque 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 burrito, reja da de Sa no paque paque burrito, reja da de Sa no paque 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 burrito, reja da de Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de usar Bota ela pra mamar, bota ela pra mamar Bota ela pra mamar, bota ela pra mamar É, 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 é o Franza, porra! Olha só ficar de capeca tu cada envolvente Olha só ficar de capeca tu cada envolvente Olha o barulho da cama Olha o barulho da cama Então bota, bota, bota que eu lança DJ Rafael França O barulho da minha piroca quando só DJ Ud é o bravo porra Ele chegou lá em casa pedindo um pouco d'água Vai moleque doido, vai moleca doida Pediu pra tomar banho, se rolou na minha toalha Vai moleque doido, vai moleca doida Eu não quero nem saber se você tem namorada Vai moleque doido, vai moleca doida Ficar me assurriando no portão de madrugada Vai moleque doido, vai moleca doida Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, ela fica comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido A linda de rapaz Solta a batida Vai Youtube Barra DJ Rafael França Sega no Instagram DJ Rafael França